Fala galera do Camisas Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e dando sequência a esse top 5 das melhores chuteiras só sites que eu usei, que eu fui de fato para campo nesse primeiro semestre, vou começar a lista com um empate Adidas X Ghosted.3 e Nike Phantom GT Academy E considero o empate por um ponto muito simples Ambas tem cabedais excelentes, ajustes muito bons, são chuteiras confortáveis para uma terceira linha Eu gostei mais, me adaptei melhor ao cabedal da X Ghosted Só que ambas tem uma diferença aí que vai depender muito de onde você joga Então eu considero o solado da Phantom GT mais versátil Ele funciona muito bem em gramado sintético, funciona muito bem em gramado natural Já o solado da X Ghosted é um solado que ele funciona melhor apenas em gramado sintético Então tem esse porém, se você joga mais em gramado natural e sintético, talvez a GT seja uma opção melhor Se você joga só em sintético, talvez a Ghosted Em relação às entressolas, eu acho bem equilibrada também a disputa Eu acho a da Ghosted ligeiramente mais macia, mas a diferença é mínima entre elas Então são duas chuteiras muito, mas muito boas mesmo Que agora vocês vão conseguir encontrar em algumas promoções entre R$200 e R$300 Eu acho que são preços muito bons para essa qualidade que elas entregam Então fica a critério de cada um Se joga mais em gramado natural, GT é uma opção melhor Você joga mais em sintético, X Ghosted E a Ghosted vale isso tanto para a versão sem cadarços, como para a versão com cadarços Em relação a Phantom GT, recomendo numeração regular Independente se é a versão de cano baixo ou cano alto E em relação a Ghosted, a versão laceless, eu recomendo numeração regular E o modelo com cadarços, eu recomendo pelo menos meio centímetro maior do que você está acostumado Na quarta posição, um modelo que eu considero que tem um custo-benefício espetacular Que é a Penalty 7 Pro Locker 20 É uma chuteira que tem um cabedal têxtil de ótima qualidade, muito fino Proporciona uma ótima sensibilidade ao toque na bola Conta com o entressola Neo Cushion, que é uma das melhores disponíveis no mercado Principalmente nessa faixa de preço, já que ela é uma chuteira que custa normalmente R$300 Então você consegue encontrar o modelo em algumas promoções para até R$220, R$250 Que é um preço muito bom É uma chuteira excelente para quem tem os pés largos, já que a forma da Penalty é bem mais larga Tem reforço em costura na biqueira, tem um solado muito bom É uma chuteira um pouco mais pesada, mas mesmo assim é uma das mais confortáveis dessa lista Então a 7 Pro é uma linha que vem me agradando desde 2019 E dificilmente ficará fora de alguma lista para o seu site aqui no canal E fechando essa primeira parte da lista com modelos de excelente custo-benefício Para a minha melhor chuteira intermediária disponível aqui no Brasil atualmente Puma Future Z 3.1 Em relação a construção, qualidade de materiais, acabamento É a chuteira mais bem feita que você vai conseguir encontrar E por um preço que eu considero bem acessível Essa versão do Neymar, que é a versão Brasil, é um pouco mais cara, R$450 Mas você já consegue encontrar a versão regular com esquemas de cores um pouco mais antigos Até ali na casa de R$300 E o que vale chamar a atenção aqui é que a Puma já lançou a nova geração dela Então a 3.2 já está no mercado Só que vale destacar que aparentemente só mudou algumas texturas aqui no cabedal e o visual Aparentemente é exatamente a mesma chuteira Então o que vai acontecer? Com a 3.2 chegando ao mercado A 3.1 vai cair ainda mais o preço Então excelente momento para investir no modelo Qual que é a minha ressalva aqui? Cabedal excelente, conta com nit Conforto muito bom, ajuste sensacional Mas o ajuste tem um porém Se você tem que encontrar a sua numeração regular aqui no Brasil No meu caso eu só tenho a opção do 40 ou do 41 Um fica grande, o outro fica sobrando E a minha numeração regular que seria o 40,5 Eu não encontro Então para mim é preferível pegar um modelo com tamanho 41 Regular, sobrando lá na frente Do que pegar o 40 e ficar apertando Então cheque a tabela de numerações no site da Puma Tente encontrar ali a numeração que mais se aproxima do seu pé Porque em relação a construção e qualidade mesmo É a melhor intermediária disponível aqui no Brasil hoje E outro ponto que eu estava esquecendo Depois de muito tempo a Puma finalmente começou a colocar Entre as solas de qualidade dos seus chuteiros para o seu site E antes de passar para as duas primeiras colocações dessa lista Que eu acredito que vocês já sabem quais são os modelos Eu preciso falar sobre a Predator Freak Plus TF De todos os modelos dessa lista aqui Ela tem o melhor cabedal Um cabedal em prime knit de excelente qualidade O ajuste é sensacional Muito, mas muito bom mesmo O modelo conta com a Demon Skin Que dá um grip completamente diferente Não tem nada igual no mercado Tem um solado muito bom Configuração de travas muito boa Só que para mim o modelo tem dois problemas seríssimos Primeiro, amortecimento A entressola é péssima Como eu já falei no teste e análise dela Eu não colocaria essa entressola nem na Freak.3 De tão ruim que é É simplesmente inacreditável pensar que a Adidas tem Light Strike Tem Bounce, tem Boost Tem Adprene Tem diversas tecnologias de amortecimento E colocou essa entressola numa chuteira dessa qualidade Então esse é o primeiro ponto que para mim ela perde para todos os outros modelos da lista Que eu falei até agora Em relação ao amortecimento ela é terrível Outro ponto e aí esse ponto eu explico porque que eu não vou colocar esse modelo aqui na lista Vou fazer apenas uma menção honrosa Como eu treinei até pouco com o modelo até agora E ela começou a apresentar desgaste aqui nas Demon Skin Como eu mostrei no teste e análise dela Eu vou testar esse modelo por mais tempo Então por enquanto eu vou fazer mais testes com ela Eu vou tentar treinar com ela mais vezes Para ver até onde que vai o desgaste da Demon Skin Porque se é o diferencial do modelo Se ela é tão cara por conta de toda essa tecnologia Todo esse material Ela deveria entregar um nível de durabilidade muito maior E esse ponto me preocupou demais Então vou deixar ela de fora dessa lista por enquanto Vou fazer mais testes e ver até onde que vai a durabilidade Como vocês sabem eu teste verdade Então eu vou fazer isso para realmente falar para vocês Vale ou não vale a pena investir os mil reais que ela custa Se não fossem esses dois pontos Seria a melhor chuteira só sai disponível aqui no Brasil atualmente Mas pecou demais nisso aí Repetindo a segunda colocação da lista do final do ano passado Agora eu realmente pude finalizar os testes com a X-Ghosted Treinei bastante com o modelo Cheguei à conclusão que é a segunda melhor chuteira disponível aqui no Brasil hoje É uma chuteira que tem um cabedal idêntico ao modelo de campo Sensibilidade ao toque na bola fantástica Ajuste sensacional Muito confortável para um speedboot principalmente Amortecimento entre a sola e light strike Sensacional, gostei muito mesmo Como já falei para vocês em outros vídeos Atualmente para futebol eu gosto mais da light strike do que o boost Justamente por ser um entre a sola mais estável, mais leve Configuração de travas Assim como eu falei da Ghosted .3 Muito boa para gramado sintético Sem gramado natural eu não senti tanta confiança assim O único ponto aqui que me incomoda demais é o colar E esse colar acaba deixando o modelo mais restrito Se você tem um peito do pé alto Se você tem um pé largo Esquece, a Ghosted não vai servir Vai ser muito difícil você conseguir utilizar essa chuteira Sem sentir um desconforto muito grande aqui na área Então se não fosse essa estrutura aqui Talvez ela até chegasse mais perto da primeira colocação Mas é uma chuteira sensacional É um modelo que não sai da minha coleção mais E se eu conseguir, se eu tiver a oportunidade de conseguir mais pares dela com um preço bom Provavelmente eu coloque na coleção para usar futuramente Porque eu gostei demais mesmo Sensacional E agora que a X-Speed Flow foi lançada Esse modelo aqui vai sofrer uma queda Tem que ficar de olho, tem link aqui do site da Adidas Eu já deixei o link aqui do modelo do seu site Fica de olho porque se cair o preço A galera vai para cima mesmo para pegar Então tem que ficar ligado o tempo inteiro E outra dica importante Fiquem ligados também lá no grupo do Telegram Que eu sempre divulgo essas promoções em primeira mão por lá E caso tenha interesse em comprar um modelo Independente do formato do seu pé Eu recomendo numeração regular E para finalizar a lista Claro, é ela Nike React Fiat um GT Pro TF Para mim o modelo continua sendo A chuteira só site mais completa Que nós temos disponível aqui no Brasil atualmente O Cabedal e Nike Skin é sensacional Sensibilidade ao toque na bola Excelente Muito confortável É um conforto que melhora com o uso Inicialmente ela pode até ficar um pouco mais justa Um pouquinho desconfortável Mas melhora demais Revestimento sintético de ótima qualidade A língua com o elástico se ajusta muito bem ao peito do pé E o modelo ainda conta com o mesmo solado da GTA Academy Como eu falei para vocês Para mim é o melhor solado só site disponível no mercado atualmente Já que ele é muito versátil Funcionando bem em gramado sintético Em gramado natural Em grama molhada Um pouco mais alta Então é uma configuração de travas excelente A entressola é a React Para mim também é a melhor que nós temos para futebol hoje Então eu gostei muito de toda essa combinação É um modelo que está difícil de achar numeração Mas a notícia boa É que a Phantom GT Pro 2 Já foi lançada no exterior Acredito que chegue aqui no Brasil em breve E pelo menos por fotos Eu fiquei com a impressão Que o modelo não sofreu nenhuma alteração estrutural Mudou o visual Mas continua a mesma chuteira Então esse é um ponto muito positivo Já que se a primeira geração foi excelente A segunda geração vai continuar sendo uma ótima opção Atualmente a melhor chuteira só sai disponível aqui no Brasil Assim como eu fiz com a lista de futsal Eu também consegui listar chuteiras um pouco mais caras Chuteiras profissionais E fiz uma lista também com os modelos de melhor custo-benefício Então tem modelos ali que começam na faixa de 300 reais Em algumas promoções vocês podem encontrar até por menos Mas são todas chuteiras que eu testei aqui no canal Cheguei à conclusão que são ótimas opções E por isso eu recomendo para vocês Então pelo menos até agora No primeiro semestre de 2021 Foram as melhores que eu tive a oportunidade de utilizar em campo Você utilizou alguma delas? Se tiver utilizado me conte aqui nos comentários Como foi a sua experiência E caso tenha interesse em comprar alguma delas Também tem link aqui na descrição E no primeiro comentário fixado Comprando por esses links vocês não pagam mais caro E me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal E lembrando que ainda falta uma parte dessa série de vídeos Que eu vou falar sobre as melhores opções para campo E assim como eu fiz nas listas de futsal e só site Eu também fiz a lista de custo-benefício E a lista dos modelos mais caros As chuteiras profissionais Então se você ainda não é inscrito Inscreva-se Ative as notificações aqui no sininho E fique ligado que em breve Essa última lista estará disponível aqui no CIC TV Se gostaram do vídeo deixem o like Comentem, compartilhem com os amigos E principalmente inscrevam-se no canal Até breve E ative as notificações 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 E ative as notificações